Gente, tá rendendo até hoje uma história que nós mostramos aqui na semana passada das quase 20 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que foram perdidas em Juiz de Fora. Ô Juiz de Fora, manchas, termineira, saudade de JF, viu? Agora, esse caso ficou muito estranho, porque nós denunciamos aqui, depois várias emissoras começaram a mostrar a história. Olha, a Secretaria de Saúde aqui do Estado de Minas Gerais aponta procedimentos inadequados e já recomendou um novo treinamento com as equipes de imunização lá de Juiz de Fora. As seringas foram recolhidas para análise. Para quem não acompanhou, tentavam puxar o pote de vacina, tem 10 doses. Na última dose, eles alegavam em Juiz de Fora que a vacina não aspirava, a seringa não aspirava a última dose e foram jogando fora. Jogaram quase 20 mil doses fora. A Laís Possani tem os detalhes lá em Juiz de Fora. Cada frasco da Coronavac possui conteúdo suficiente para a extração de 10 doses de 0,5 ml do imunizante. Essa informação está nas instruções de manuseio da vacina, disponibilizada pelo Butantan. A pula também orienta a utilização de seringa de 1 ml. E destaca que caso a seringa utilizada não seja indicada ou não esteja na posição vertical, pode haver perda excessiva do imunizante. A profissional de saúde mostra o frasco lacrado. A partir daí, nós começamos a acompanhar quantas pessoas seriam imunizadas com este mesmo frasco. Conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na nona dose, a profissional observa o frasco e parece pegar outro modelo de seringa. Ela faz a aspiração do líquido, percebe que não é o suficiente para completar uma dose. Note que parte do imunizante permanece no frasco sem conseguir ser aspirada. A profissional volta com o imunizante e descarta o frasco. Essa possível falha na aspiração de doses da Coronavac foi exposta pela secretária municipal de saúde de Juiz de Fora durante uma reunião com a Câmara Municipal. A secretária de saúde informou que 9.485 doses da vacina haviam sido perdidas e atribuiu essa perda à seringa disponibilizada pelo Estado para a imunização. Ana Pimentel afirmou que o município comunicou essa perda de vacinas ao Estado e solicitou reposição das doses. A seringa que foi disponibilizada pelo governo do Estado, ela não aspira as 10 doses. Tem um problema entre a agulha e o frasco. As seringas utilizadas de 1 ml, que foram todas distribuídas, são as mesmas seringas, as mesmas especificações até 50 anos. Então, utilizada em Minas inteiro, no Brasil inteiro, e não foi nos formalizado nenhum problema. Inclusive, a questão de Juiz de Fora, nós tomamos conhecimento pela imprensa, pela entrevista. O Estado ainda reforçou em nota enviada à nossa produção que até o dia 8 de junho não tinha recebido notificação oficial de outros municípios mineiros em relação à perda de doses de vacinas Coronavac atribuída à incompatibilidade da seringa. Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Juiz de Fora optou por não gravar entrevista. Olha, problema técnico pode acontecer. Agora, perder? No início eram 17 mil doses, por isso eu falei quase 20 mil. Eles já confirmaram que 9 mil doses foram perdidas. Ô, Juiz de Fora! Ô, rapaziada aí, Juiz de Fora! Vamos ficar atento aí, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri